Fala galera, boa tarde, tudo bom? Gente, hoje é dia 21, são 3 horas da tarde, estou indo lá para São Paulo agora para gravar o videoclipe da Vamos Acabar, que é a música do Iva Sader. Então daqui a pouquinho, daqui a uma hora mais ou menos, eu vou chegar lá na uma produtora, o Iva vai lá também e a gente vai gravar o vídeo lá. Ó galera, então enquanto vocês veem as imagens aí da gravação do clipe, eu vou contar um pouco para vocês como que ele foi gravado. Ele foi gravado lá na One Produtora, que é o lugar onde eu gravo as minhas músicas, então aproveitando aí para agradecer a One Produtora por ter cedido o espaço, que é um espaço muito legal, gente, igual vocês estão vendo aí no clipe. E a gravação do clipe foi super simples, super de boa, durou um pouquinho mais que uma hora. Fica a câmera parada no tripé o tempo todo, em todos os takes, foram 12 takes no total, 4 takes só do Ivan, 4 takes só meu e 4 takes nós dois juntos. E a câmera tem que ficar no tripé, ela não pode mexer, para a gente conseguir fazer essas transições depois entre as imagens, né? Da gente se mexendo, a câmera não pode mexer, ela tem que ficar lá no tripé. E a gravação foi incrível, tudo deu certo, foi tudo muito legal, bem simples, foi muito rápido, e o Ivan arrasou, super gente boa, chegou lá na One Produtora para gravar com a gente, e foi demais. E é isso aí, espero que vocês curtem o resultado. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado.